Música Torre 3 e Spath 5 né, a gente joga Vamos jogar E5, Rasulov Vamos lá. Como é que é essa porcaria dessa variante que eu não lembro? Torre D8? Como é que era? Torre D8 rápido aqui. Não sei se é esse. Eita, nóis, hein? Apertei que nem a criança de brancas pro Terry ali. Que nem a criança. Bom, ficamos bem, né? Acho que ele tá melhor por acaso aqui. O Rasulinho. Tá pior aqui, inclusive, ele, né? Qual que vai ser a mágica, a tática que ele vai inventar agora? Vai jogar Torre 1 aqui? Não. Se achando o atacante, né? Bom. Como sempre, parte das estratégicas horríveis do meu adversário. Mas ele sempre me ganha de algum jeito, né? Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Então hoje não tá sendo diferente, né? Será que eu ganho uma dele? Não ganho? Não. Sei que eu perdi a última. A primeira eu não lembro. Acho que eu perdi também. Acho que tá 2-0 pra ele agora. Hoje. O que me incomoda um tanto quanto... Bastante. Tem o Dama B7 ali, se ele for entrar. Se ele tentar jogar Dama A7. E agora é a hora de... Bom, deixa eu botar em B7. Tá agora isso aqui. Tá controlado aqui. A opção tá bonita. Como sempre. O que que isso significa? Não sei. Bispos para o C7? Levei? Não. Ele adora dar esses golpinhos fuleiras. Que eu sempre caio, né? Mas acho que não tem. Ele tá vendo Bispos para o C7 agora. Mas por sorte eu... Acho que eu me defendo bem. Acho que eu posso voltar aqui, né? Começando Bispos para o D5 agora. Aliás, eu tinha que ter botado o Bispos para jogar, né? O que o Bispos tá fazendo em F7 aqui? Uma bela pergunta. Óbvio que eu não vou empatar aqui, né? Bispos para o D5. Por que eu não joguei esse? Não sei. Mistério. Opa! Ganhamos uma pedra. Ganhamos uma pedra. Ah, ele tem esse ainda. Maldito! Tem esse ainda. Bom, tá sendo sufocado aqui. Mas tá achando uns lances ainda. É verdade. Ok. E agora? Como é que a gente derruba o cidadão? Talvez esse. Melhorando as peças. Um pouco mais. Esse. Vou repetir uma vez para ver onde ele vai. Ah, tem Torre 7. Ele pode tomar. Sacrificar a Dama aí, né? Repetir uma vez. E jogar a Dama C4. Ele tem Dama E8. Dama F7. Bom, vamos dar uma aulinha de final aqui para ele agora. De graça. Porque a gente é parceiro, né? Então a gente ajuda a ensinar os brothers também um pouco. Não vejo mal nenhum em ser legal com os inimigos também. Por mim, acho justo. Dar umas aulinhas de vez em quando. Ele vai jogar o quê? Torre ali? Tá. Agora... Tá quase. Tá quase perdendo aqui. Vou jogar o Abyss para 3. E Torre D1. Para coroar o espião. Se você é um Torre D1, eu jogo. Alguém avisou ele que não precisa pagar nada não, viu? Na faixa essa. Por conta da casa. Essa aulinha. Eu não vou deixar ele sacrificar esse bispo. Eu vou coroar o espião inteiro. Vai virar uma Dama isso aí. Não vou ganhar esse bispo, não. Aí sim. E aí E aí E aí E aí